Foi noticiado nesse momento. Lateral Daniel Alves pode pintar na Raposa em 2023. Veja a notícia. Fala torcedor do Cruzeiro. Não deixe de se inscrever no canal para não perder as notícias da Raposa em primeira mão pra você. O veterano Daniel Alves se tornou o jogador mais velho a jogar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira entre os 11 iniciais. Contra Camarões, na derrota, do time de Tite, por 1 a 0, o lateral direito, de 39 anos de idade, jogou todos os minutos, e foi alvo de elogios por parte da imprensa após o apito final. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira, uma das favoritas, enfrenta uma das grandes surpresas desta Copa do Mundo, a Coreia, que venceu Portugal e deixou o bicampeão, Uruguai, de fora das fases finais da competição. Espera-se que Daniel Alves siga como titular pelo lado direito do time de Tite, depois de fazer bom jogo contra a seleção africana. Danilo, dono da posição, ainda não encontra-se 100%, e deverá ser poupado para uma eventual quartas de final. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Apesar de ter contrato com o Pumas por mais alguns meses, Daniel Alves pode pintar com as cores da raposa em 2023. O clube mineiro segue de olho no jogador, e pode intensificar seu interesse no atleta após o Mundial. Antes de voltar para Barcelona, Dani Alves e Cruzeiro quase fecharam o contrato, mas o veterano jogador acabou optando pelo Barcelona. Nas conversas, com a diretoria do Cruzeiro, Daniel Alves se sentiu atraído pelo clube, mas o amor por Barcelona falou mais alto. Além do cabuloso, o Fluminense é um interessado no jogador, e só não fechou com Dani Alves, após saída do São Paulo, devido ao seu alto salário. E aí torcedor! Na sua opinião, Daniel Alves é um bom reforço para o Cruzeiro em 2023 ou não? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.